Salve rapaziada, voltamos ai com o detonado de GTA 4 Vídeo em hashtag 75 Beleza, vamos junto Vamos deixando o like ai agora no inicio do vídeo Depois que comentários de vocês Bora Tudo bem Sim, o Dwayne está ficando nas minhas nervas O que eu acho bacana no GTA 4 é que As cenas são em tempo real Qualquer roupa que você estiver usando Vai estar na cena O que eu acho maneiro O que eu acho que é que eu descobri, é o mesmo diabo? Ele tem um rosto de rosto Não é ruim Então, você precisa de esse cara silenciado? Sim, ele se mantém com a equipe perto da corte no Exeter Entre X e W Ok, o que ele parece? Bem, o filho não é tão diesel ou nada Ele é um cara regular, sabe o que eu quero dizer? Agora, ele não flasha his guap too much But you can see it in his eye But he's a hustler Eh? Homey ain't too brawly But he ain't scrawny neither And he'll be styling on him a little, you dig? I mean, he ain't too bummy But he grimy too So, he's the average one? Look He's brown-skinned The motherfucker is rocking baggy, clothes, all that Jewels And he'll stay fresh With the cleanest clothes, you know what I mean? And sometimes a bandage Look, I need more than that to go on Jesus Olha, preciso de mais detalhes Oh, Deus Take this Head down there Take a photo Send it to me And I'll point out which one of them motherfuckers it is Fine And that's A little gift For you Ele me deu um smartphone Ele me deu um smartphone, velho E eu não tinha esse telefone Deixa eu ver o telefone Caraca, ele, mano É diferente Agenda Nossa, dá pra tirar foto, velho Você é louco, filho Olha Telefone novo, galera Show de bola, hein Vou lançar logo ali, velho Vou acertar meu carro, bro Acertar nosso carro rapidão ali, turma Eu tô bem arrumado, né Tô no estilo 007, entendeu Quero ficar no estilo Carrão, pá Todo arrumado Telefone novo, né Agora a gente completa a missão Ah lá, mano Os taxistas são muito nojentos, velho Eles, pô Lera, tô falando os taxistas de verdade Os taxistas de verdade Um abraço a todos os taxistas Tem amigo taxista também, né Batalhador aí, amigo Gente fina Tá falando do jogo aqui, beleza Vambora, vambora That's why the penetrators ain't doing nothing this season They got no one who can work the lanes, man Shit, lieutenant That's something I was forced into From the necessity of my financial situation My body is forced to rob and deal In order to sustain my own well-being And that of my immediate family I'm sorry-to-do Bem, ativar o telefone, usa para selecionar o menu principal Ative a câmera Enviando para o playboy, se ele confirmar quem é, a gente vai mandar o cara para o espaço Não dá para ver nada na foto Caraca, o cara quer foto? Tem que tirar outra foto Mas eu posso ser visto pelos caras também A merda seria essa Vamos ver Reclama até da foto que eu tiro Pronto, vocês vão ver agora Ah, o taxista passou na hora Não Agora foi Enviar Esperar ele confirmar Esperar ele confirmar A 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 . 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 Desgraçado, correu, mano. Vai, 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 cara, liga. Toma, só pra tecer que matou. Quebrou o vidro. Ah, mano, você não vai facilitar, vai querer fugir, né? Caminhão, mano, teve missão que eu precisava de um caminhão pra subir numa parada lá, não consegui caminhar de jeito nenhum. Cadê o cara? Furou o pneu ainda não? Foi pra outra dimensão. Sai do carro, merda. Bem, completei já. Tá lá, galera. Detonamos com tudo. Fechando aí a cena aí, galera. Até o próximo vídeo. Deixa nos comentários se vocês acharam aí. Hashtag Detona Tudo Mac. Vambora. Beleza, galera? Deixa o like aí. Tamo junto. Fui.